Rola aí o horário eleitoral, né? O último dia do horário eleitoral do primeiro turno. A gente vai estar aí fazendo um aplicativo nas redes sociais. Rolando o programa normalmente pelo site também, o 97.com.br. E chegando aí o Morte é só. Tchau, gente. Até amanhã. Terminou mais um campeão de audiência. O que você quer? Eu quero ver fotos e vídeos dos programas e promoções. Siga, energia 97.com.br. O que você quer? Eu quero mais energia. Energia 97. Paulo Serra trabalha ouvindo a voz do coração. É por isso que hoje nós temos uma cidade mais humana e mais solidária. Eu amo Santo André. É a nossa cidade. É a nossa casa. Pra sempre. A Santo André da gente agora é realidade. E esse amor faz toda a diferença. Santo André é muito melhor. Com Paulo Serra, prefeito 45. Zacarias, Liz. Coligação Futuro Seguro. Para a nossa sântara. QDT, BD, 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 BD. Eu sou a Camila Pitanga e eu sou atriz, mãe e cineasta. Eu sou a Thayla e luto pelas mulheres trans. Sou a Priscila Parapotlídera Indígena. Nina Silva, criadora do movimento Black Man. Eu sou a Vido Arte, empreendedora social. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. Camila Pitanga não cobrou cachê para participar dessa campanha. Aqui é o Paulo Serra. Quero pedir o seu voto para os vereadores da nossa coligação. Maestro Douglas, 25025. Denis Gambar, 25700. Carlos Betaglia, 25555. Doutora Ana Veterinária, 2500. Oscar Martorelli, 25711. Doutor Jaza, advogado, 25777. Vote nos candidatos do Democratas. Você quer música e entre o que mesmo? A hashtag quero mais energia. A pergunta que não quero falar. Travou! Eu tenho tanto medo do Ailton. Será que o Ailton é o único que realmente é oposição a ele? Ou será que é porque ele já sabe que o Ailton...